Acho que é sempre diferente, não é? As pessoas que vêm têm níveis de experiência diferentes. Vocês os dois já têm experiência. Porque a prática, o que faz a perfeição, a experiência nunca é a mais. E cada um tem a sua visão também. Eu não tenho assim tanta experiência. Mas já fizeste. Há quem tem, sabes... Há quem nunca tenha respirado. Exato, sei que há exercícios de respiração. Como é que é, pessoal? Eu tenho andado numa constante busca pelo melhoramento pessoal, como vocês sabem. Vou dizer que decidi fazer uma coisa que já tinha curiosidade em fazer há muito tempo, que é uma sessão de respiração profunda com o grande Luís Brethel, que é o seu nome artístico. Luís Artístico-Trapêutico. Posso te mostrar também? Podes. Eu te esqueço muito. E a Carlota. Hoje somos três aqui e basicamente vamos fazer uma sessão de respiração. Vamos fazer três ou quatro rondas de respiração profunda com o corpo todo ativo. Primeiro é preciso perceber como é que se respira para começar a respirar. Quanto mais eu trabalho nisto, mais percebo que a desconstrução é total. E as pessoas falam de respirar e respirar. Respirar, ok. O que é respirar? Como é que se respira? Com os órgãos. Diafragma e pulmão. Então vamos ativar estes órgãos primeiro e respirar com eles totalmente. Três rondas. Entre elas fazemos uma parte da peneia, portanto não respiramos. E o som acompanha-me. Acompanha as pessoas e leva as pessoas a irem a um estado mais profundo. Porque às vezes podemos chegar ou nunca chegámos a nível da oxigenação e ficarmos tontos ou ficarmos desconfortáveis. E o som ajuda a chegar lá. O que eu quero é dar-vos bojardas de oxigênio quanto mais possível. Gosto de um relaxamento e uma parte de terapia de som. Só mesmo para integrar. A coisa mais simples de se pôr nisto é a alcalinização. O corpo humano tem um pH ideal que é mais alcalino do que ácido. Isto é uma coisa que também se fala mas que não se percebe muito bem. Mas tudo se resume no fundo a alcalinização. Acidez ou alcalinização. Portanto e nós quando fazemos desporto ou movimento ou temos uma relação sexual ou o que seja. Tudo o que é bom para nós implica uma alcalinização. A respiração é a maneira direta para alcalinizar. É a forma de termos mais alcalinização mais rápida. E a inflamação. Inflamação é o que acontece quando no nosso micro universo estamos a fazer isto. Fricção. Portanto inflamamos. Boa nutrição e boa respiração trazem ao corpo a fluidez. Que faz tudo funcionar. Há mudança na perceção. Há mudança na relação com o corpo. Há uma destraumatização também porque nós estamos doentes de respirar mal. E respirando bem ficamos menos doentes. Há um prazer. Há uma melhoria total. Holística. Isto cuida do sistema nervoso. Isto cuida do sistema simpático e parasimpático. Isto é o working in. Work out is good. Work in is best. Eu vou no fundo deixar esta câmara aqui numa posição estratégica para vocês poderem assistir ao que é que vai acontecer aqui. Bora respirar. Respiremos. Respiremos. Música. A gente vai ajudar a medir, a medir e deixar de quedar. Uma ou duas pernas, a medir, 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 a medir. Quando chega a medir, o bico vai com o bico. Desviria-lhe o corpo. Eu quero ouvir muita respiração, tudo bem. Sentir, cada vez que eu faço, estou a abrir mais o corpo. That's wonderful. Chega bem a difragma, depois passa para o pulmão, depois vem para cima. Recuro gramar o corpo. Mais 10, 10. Perriga, peito, cabeça. Atrás também há espaço. Para os lados também há espaço. Isso, tudo cá para fora. Língua cá para fora. O andar cá para fora. Todo o dióxido de carbono, toda a toxina. E a ansiedade sai, bora. Espreme-te, espreme-te, espreme-te. Bora pessoal. Nove. Oito. 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 Barriga, oito, oito, a cabeça. Mas para fora. Agora para fora. Tenta fazer pelo nariz tudo. Entre os neles, oito, já para dentro. Isso. Expira. Já para dentro. Isso. Exato, é essa onda, agora, isso, agora te adotas mais, go, barriga, beijo, cabeça, tchau, e aguento aqui um minuto, e aqui um minuto aqui um minuto, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo isso é compreendê-lo Sendo isso é compreendê-lo Sendo isso é compreendê-lo Aquele ponto, ômega Peito Faculdade em manter-o A fazer barriga, peito, coisa Depois senti que tinha ar a mais Até porque às vezes o teias tipo Quer respirar? Mas se quer respirar Estou com ar a mais E eu neste momento posso expirar Sem ter inspirado. Dá para tirar, tirar, tirar. Nós somos arte, é uma permeabilidade, mas não é arte. Fazes esta prática de manhã, como é que é o teu ritual? Sim, faço respiração, movimento, respiração com movimento, já é um bocado mais avançado. Isto é o que eu tento bolar para que as pessoas tenham uma boa experiência, lá está, e que percebam o poder da respiração. Mas a respiração é a vida, então há tudo o que tu podes fazer. Eu gosto da criatividade e trazer muita criatividade disto, portanto há sempre uma solução, há sempre uma maneira de fazer diferente. Este começo que eu faço aqui é uma mistura do método Limhoff com os sons de holotrópico. Agarro na coisa que ele faz do três vezes com retenção, só que não faço três vezes trinta, faço três vezes muito e com música e pronto. Para trazer aqui o que eu acho que são os cinco princípios do Breathwork. Inspiração, expiração, relaxamento, contração e criatividade. Porque se não há consistência, a tua realidade não vai alterar. Porque se fazes uma vez, experimentar uma vez, mesmo que seja uma vez por semana, é como se fosse um ginásio da tua energia. Fazes uma vez. Exato, pode ser uma vez no ginásio e nunca testes nada. É bom, é ótimo, ficas relaxado, mas não moldas a tua energia. Fazes o quê? Rebirth? Rebirth, que é um tipo de respiração em que não tens paragem entre a inspiração e a expiração. Rebirth é todo um processo em que tu trabalhas em ti desde o nascimento até agora. Podes até ir mais longe e trabalhar até a tua energia de ancião. Porque na realidade todos os teus arquétipos são agora, neste momento. É tudo agora. E esse rebirth em que tu vais buscar o DMT nos teus pulmões e que fazes esse desbloqueio emocional. Bloquear é aditivo, porque é um sublinhar da tua dor. E é como se tu te dissesse, eu estou a sofrer e o universo vai-te sempre sublinhar. Pois estás, coitado, e vais buscar a vinte e meio. E quanto mais o teu foco é isso, mais alarga. E quanto tu consegues fazer este desbloqueio... Até parei, porque ok, chegámos. Eu até queria fazer um bocadinho mais longe. Normalmente a parte só com música é mais comprida, mas eu senti que vocês estavam tão lá já. Ok, ficamos aqui. Isso para mim é uma ferramenta. Bem, malta, isto foi incrível. Eu recomendo vivamente as aulas do Luís a toda a gente. Façam isto, sigam o Luís nas redes, que vale muito a pena. Vou pôr aí o link. Obrigado também, Carlota, por teres participado e obrigado por teres contribuído para este vídeo. Excelente! Espero que ele vos faça respirar. Calma, calma. Yes, money! Money. Money is the root of all evil. Não, respirem porra, respirem. Respirem, respirem. Respirem, respirem. Sim. Sim. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto